Alô W.A. Divulgações 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 Escudido, o som do carro, ouvindo o Tarsício Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Na minha produção de tela, e tome cana na minha goela Vontade de ligar, mas só bloquear de tudo na vida dela Só resta proteção de tela, e tome cana na minha goela Em minha casa, desiludido O som do carro, ouvindo o Tarsício Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Na minha produção de tela, e tome cana na minha goela Vontade de ligar, mas só bloquear de tudo na vida dela Só resta proteção de tela, e tome cana na minha goela Você tá sofrendo por amor, mas eu sei o final dessa história Você vai beber, e vai doer, mas minha boca tá aqui pra consolar você Se der saudade, cê vem me ver Nem vai lembrar dela comigo dando prazer Tudo que ela faz, eu sei fazer Menos magoar você, ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Tudo que ela faz, eu sei fazer Menos magoar você, ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Você tá sofrendo por amor, mas eu sei o final dessa história Você vai beber, e vai doer, mas minha boca tá aqui pra consolar você Se der saudade, cê vem me ver Se der saudade, cê vem me ver Nem vai lembrar dela comigo dando prazer Tudo que ela faz, eu sei fazer Menos magoar você, ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Tudo que ela faz, eu sei fazer Menos magoar você, ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Ainda faço mais gostoso Na hora do vamos ver Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu ansia ser passageiro Que o alvo e navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda e do coração Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de amor De geral, na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar avejante Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Aquele abraço pra Danilo e Estação da Rocha Alô, minha parceira, Ari Reis Você não avisou pro meu coração Me tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o alvo e navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda e do coração De geral, na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar avejante Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar avejante Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral, na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar avejante Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Se não acha que tá um pouco tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Da sua grande novidade Vai casar Tô feliz de verdade Tô feliz de verdade Da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô gostando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço pular Ah, espera aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi Entendi Que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era tão bom assim No português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô gostando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço pular Já vou me dar um outro Um abraço Fala pra ser dolo TRC que estúdio Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei eu o que pra não me apaixonar Me apaixonar Tentei minha cabeça amor Fiz um charminho só pra te alisar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser teu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cenas de amor Alô, meu parceiro Rony Brasil Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te artiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei com love Quero ser teu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Uuuu... 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 Aquele abraço pra Bruninho e Estação da Rocha Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva E começo que o fim nem faça na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E nós pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo assim cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Quem não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Parece que se sente cheio de bebê de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou lindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho pra quem já tá fodido É que vale a pena É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranho pra quem já tá fodido Alô meu parceiro Cláudio Bezerra Tamo junto Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Aceite aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você quando ele te levar Tô apaixonado por você quando ele te levar Tô aí de viva Tô apaixonado por você quando ele te levar Tô apaixonado por você quando ele te levar Tô apaixonado por você quando ele te levar da mesa acompanhada, esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê e faz. Aú, lá de coração cachorro, lá de coração, Aú, lá de coração cachorro, lá de coração, Aú, lá de coração cachorro, só daquele vão.